O Senhor é o Senhor, o nome do Senhor, e toda a criatura se ameaça em pé. O Senhor é o Senhor, o nome do Senhor, e toda a criatura se ameaça em pé. O Senhor é o Senhor, o nome do Senhor, e toda a criatura se ameaça em pé. O Senhor é o Senhor, o nome do Senhor, e toda a criatura se ameaça em pé. O Senhor é o Senhor, e toda a criatura se ameaça em pé. O Senhor é o Senhor, o nome do Senhor, e toda a criatura se ameaça em pé. O Senhor é o Senhor, e toda a criatura se ameaça em pé. O Senhor é o Senhor, e toda a criatura se ameaça em pé. O Senhor é o Senhor, e toda a criatura se ameaça em pé. O Senhor é o Senhor, e toda a criatura se ameaça em pé. O Senhor é o Senhor, e toda a criatura se ameaça em pé. O Senhor é o Senhor, e toda a criatura se ameaça em pé. O Senhor é o Senhor, e toda a criatura se ameaça em pé. Obrigado.